Gravar um vídeo aqui de um boné da Nike É o seguinte, esse aqui é um boné da Nike Todo na cor preta Com somente o símbolo da Nike Aqui na cor branca, de borracha siliconada É borracha siliconada Bem alto relevo, bem macia E é o tecido, esse tecido Desse boné aqui é o tecido de moletom É um boné de aba normal curva Aba curva, é boné esporte Esporte, aba curva Como vocês podem ver aqui Aba bem curva E é um boné com Tecido de moletom Moletom de excelente qualidade Pra quem não conhece, tecido de moletom Ele é macio Forte, resistente E ele estica um pouquinho Ele estica um pouquinho Certo Eu recomendo esses bonés pra quem gosta Bonés em estilo esporte Aba normal Assim curva Boné bonito E é o seguinte, esse boné aqui Ele tem um adesivo É um adesivo colado aqui, apenas colado aqui na aba Que a maioria dos fabricantes costumam colocar Então é destacável, tá? Você pode destacar, tirar e jogar fora Não fica suja de cola, marca de cola Certo? E vem aqui escrito Vem aqui escrito Nike One Size One Size que significa tamanho único, né? One Size Significa tamanho único E unisex Unisex que significa que serve Pode ser homem, mulher Usar masculino e feminino Aqui tem a etiqueta Just Tweet Com código de barras E é o seguinte Esse boné aqui Esse boné aqui é um boné com fecho de regulagem De fivela O famoso boné de fitinha Então Serve pra maioria dos tamanhos de cabeça De adultos e adolescentes Tem a fitinha, a fivela A fivela ali na cor preto Preto fosco Tem uma etiqueta aqui Na paninha aqui Com o símbolo da Nike Símbolo da Nike E mais um detalhe É importante Que esse boné Ele é de fitinha Mas essa fitinha aqui Tem um encaixe aqui Tem uma abertura aqui Nessa parte aqui Aqui Onde você poderá encaixar essa pontinha Ele ficará por dentro aqui, certo? E na parte interna Do boné Vem todo escrito Nike Skateboarding Nike Skateboarding Nessa parte das divisões Os gomos Esse tecido que divide os gomos Vem todo escrito Nike Skateboarding Nike Skateboarding E é o seguinte Um detalhe importante É que esse boné aqui Em particular Ele vem com Eles colocam um forro Na parte frontal interna Aqui, ó Tem um tecido extra Um forro, certo? Nessa parte frontal interna Tem duas etiquetas A etiqueta aqui Na lateral Escrito com o símbolo da Nike Escrito One size Que significa tamanho único E essa outra etiqueta aqui Marcando aqui Que é made in Brasil Vem várias línguas Inclusive em português também Fabricado no Brasil 100% poliéster Certo? E é o seguinte Eu gravo os vídeos de bonés Assim pra mostrar pra vocês Os estilos Os modelos Certo? E caso você ainda não gosta De assistir vídeos de bonés Usa bonés E gosta de bonés E assiste vídeos de bonés E também De andando nas ruas Também gravo vídeos De andando nas ruas E de reviews também, né? Sobre bonés Principalmente sobre os bonés Então se você está assistindo Esse vídeo E gosta de assistir vídeos Aqui Está assistindo meus vídeos Aqui no meu canal E ainda não se inscreveu No meu canal Por favor Não se esqueça Se inscreva no meu canal Pra me ajudar Tá ok? Muito obrigado E fui